Santo Sepulcro, Juazeiro do Norte, Ceará, situado na Colina do Horto, é um lugar místico e apontado como a antiga morada dos beatos que ali se refugiavam para as penitências e autoflagerações, principalmente nas épocas da Semana Santa. São várias capelas entre enormes pedras de formação em granito, após um caminho de vereda bastante sinuoso e cheio de ladeiras e areias, mas muita vegetação. No imaginário popular, simboliza o local em que Jesus Cristo foi crucificado. Existem as pedras do pecado, da escada e da coluna, junto às quais os fiéis acreditam na remissão dos seus pecados, caso consiga ultrapassá-las. Uma delas é a pedra do joelho, onde Maria teria se ajoelhado. Conta-se a história que Lampião veio uma vez só ao Juazeiro do Norte, pedir sua patente de capitão. Quando ele saiu do Juazeiro, muitos dos seus cangaceiros ficaram, abandonaram o bando e foram se esconder lá no Santo Sepulcro, na colina do Horto. Assim dizia o Padre Cícero. Depois daquele dia, veio um grupo de cangaceiros convertidos que foram fazer vida de penitência no Santo Sepulcro. Lá construíram as diversas capelinhas. Elas eram referência de suas orações e penitências diárias, como os antigos monges do deserto. Apoio do Norte Apoio do Norte Apoio do Norte Apoio do Norte